Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Ana Cecília, iniciando mais um vídeo aqui no canal. Bom gente, hoje é quarta-feira, hoje é um dia muito legal, a gente tá indo lá em Ibiá hoje pra poder comprar as coisinhas que estão faltando para o chá. E aí eu vou mostrar pra vocês, vai eu, o Hilder, né, e a minha cunhada Alê, mas o Francisquinho, porque pra quem não sabe, Alê está com resultado, né? A Alê já sabe se é menino, se é menina, e aí a gente vai levar ela porque o Willis não tá conseguindo ir em outras cidades, né, porque ele tá trabalhando e o carro tá na fazenda, ele tá trabalhando, ele tá se locomovendo de moto, tá indo pra casa de moto. Aí não dá pra ela ir e a gente tá em Ibiá e a gente vai levar ela, o que a gente vai fazer? Aí ela vai na loja sozinha, entrar sozinha, comprar o que vai revelar, né, que eu no caso acredito que sejam os confetes. Ela vai comprar e vai embrulhar direitinho lá e na hora que chega no carro a gente vai nem olhar pra trás, não quero nem ver. Só vendo o dia, entendeu? Porque tá se aproximando o chá, já vou até falar a data pra vocês, gente, nem sei porque eu não falei antes. O chá vai ser no dia 4 de fevereiro, né, ou seja, no domingo agora. Então a gente tá organizando tudo aqui bonitinho, tamo indo lá pro Ibiá hoje pra finalizar, terminar, né, finalizar nossas comprinhas do chá. Nós recomendamos bolo, as lembrancinhas tá vindo com a minha mãe, a minha mãe vem amanhã, gente, ignora esse galo aqui, vem amanhã, dia 1º, minha mãe e minha prima, então eu já tô organizando aqui, porque como hoje a gente vai sair, ontem eu organizei tudo, 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 gente, só tá faltando mesmo o chão. Na verdade não deu pra terminar assim, finalizar tudo de vez, por quê? Acabou a água ontem, então não deu pra finalizar, mas tô lavando coberta, daqui a pouco, antes de sair eu quero lavar mais coberta pra poder chegar e só estender coberta, fronha, roupa de cama, tudo. A gente vai lá na Lê, né, buscar ela na roça, na volta a gente vai aproveitar e trazer um colchão também, que aqui cá só tem uma cama de solteiro, então como vai ver a minha prima minha, precisa de um colchão, né. E é isso, gente, vocês vão acompanhando aí o nosso dia, depois eu vou na parte da tarde também, eu quero mostrar pra vocês, porque aí eu vou começar a faxinar o chão aqui de casa, porque aí já vai ter água, depois que a gente chegar, aí faxina, gente, faxina, faxina, porque a minha mãe vem amanhã, ela vai pegar o ônibus lá das 8 horas da manhã, então, né, ó, gente, tô aqui tomando um cafezinho já, tem uma loucinha pra lavar, porque não deu pra lavar ontem, porque acabou a água, né, então a gente tinha que economizar água pra tomar um banho, então não deu. E vou lavar a loucinha agora, vou fazer o almoço antes da gente ir, pra gente não precisar gastar com o almoço lá, tá, gente, porque tá gastando muito com o chá, e é isso, tá, vai ser esse vídeo de hoje, eu espero muito que vocês gostem, tá, curte, comenta, compartilha com os amigos de vocês, se inscreve aqui no canal também se você ainda não for inscrito, pra não perder os nossos vídeos, né, que eu vou estar postando aí pra vocês direto, eu tô muito, muito, muito animada, tem uma novidade também vindo por aí, tenho certeza que vocês vão gostar também, né, e é isso, gente, bora pra mais uma coisa. Agora, gente, agir, né, mas antes eu queria mostrar pra vocês, ó, arrumei todo o guarda-roupa, tá vendo? Aqui também tá tudo arrumado, ó, aqui é camisa, eu vou jogar o flash, porque senão não dá pra vocês verem, né, camisa, bernuda, ali embaixo a roupa íntima, né, sapato, então a parte dela tá toda arrumadinha. Aí, ó, a minha parte também, deixa eu abrir pra vocês, ó, tá vendo? Tudo arrumadinho, lá na parte de cima também tem, deixa eu ir tardinho. Aí, eu arrumei também, e que nada pra mim, só tá, gente, pelo amor de Deus, arrumei também essa cômoda aqui, ó, tá vendo? Tá assim, porque o Nenê já pegou camisa aqui, mas, ó, aqui é a parte de camisa, tem que trabalhar, essa cômoda aqui é só de trabalhar, tá, gente? E aí, embaixo, blusa de frio, tá vendo? Isso aqui, gente, é manchadinho, não sai por ali, ó, tá, parece que é isso. E aqui as calças dele, ó, tá assim, faltando, mas é porque tem muito baralho secando. E é isso, gente, arrumei as gavetas também, ó, que é de ferramenta dele, ó. Aqui também é onde os sapatos, eu tentei fazer o possível, ó. Tá vendo? A cozinha, gente, olha o estado dessa cozinha. Ai, meu Deus. Assim, falta colocar tudo no lugar. A geladeira eu mostrei ontem pra vocês, depois eu vou botar um trechuzinho aí, pra gente lavar, não tem que lavar essa panela aqui, essas coisinhas. Mas fora isso, tudo certo, aquele arração da Pandora. E é isso, gente, olha, eu preciso ir. Como eu disse pra vocês, né, hoje a gente vai fazer a faxina sem falta aqui nessa casa. A gente não, né? Eu vou fazer a faxina. A Nenê vai trabalhar e eu vou ficar aqui em casa por conta da faxina, né? E aí, eu vou mostrar tudo pra vocês, tá bom? Eu ignoro o barulho, mas como eu moro do lado da oficina, eu não tenho o que fazer, né? Mas, enfim, ajeitei aqui a casa. Não mostro pra vocês, gente, porque estamos numa correria, né? A gente ia almoçar antes de ir, mas a Nenê falou, não, não consigo almoçar essa hora. Vamos tomar um café da manhã, a gente vai e depois a gente come alguma coisa. Almoça alguma coisa. E aí, assim, a gente vai fazer. O que que eu fiz, gente? Eu lavei a louça, vou mostrar aqui já pra vocês. Lavei louça e organizei assim por cima, sabe as coisas? A louça tá lá escorrendo, nem secar, não deu tempo. E agora, eu vou começar a me arrumar. Pra gente poder... Eu nem vou tomar banho, gente, porque eu nem suei nem nada, eu tomei banho ontem na hora de deitar mesmo, eu deitei, tomei banho, e agora eu nem suei nem nada, então eu nem vou tomar banho. Tô com esse negócio aqui da cabeça, pra poder... É porque eu fui lavar o rosto, e agora eu quero passar um protetor solar aqui. Aí eu vou usar esse daqui, como vocês já sabem, e vou fazer uma maquiagem por cima, gente, porque minha pele, ela é oleosa. E esse protetor solar deixa minha... não deixa aquele aspecto muito sequinho, sabe? Então, eu vou usar esse daqui, Eu vou passar a maquiagem por cima, quer dizer. Olha só, gente, eu fui tentar espremer o cravo aqui, e deu nisso. Tenho que fazer minha sobrancelha, eu vou tentar marcar ela pra sábado. Como é que dá pratinho? É só ela que faz minha sobrancelha. Quando eu morava lá em Berlândia, quem fazia minha sobrancelha era minha mãe. E aí, agora, aqui na pratinha, quem faz minha sobrancelha é a Mariana. Ai, gente, o que eu vou fazer? Como vai ser uma maquiagem assim, né? Eu só vou passar um... Calma aí. Eu vou passar só um pozinho pra poder dar uma... Olha aqui. Pra poder dar uma... Tipo uma modificada, sabe, gente? Porque eu sinto que deixa a pele mais sequinha, né? Eu não gosto daquele aspecto brilhoso, oleoso, sim. Principalmente quando é pro dia a dia. Pra noite até que não fica tão ruim. Mas pro dia a dia fica ruim. Vocês ignoram esses barulheiros, hein, gente? Pelo amor de Deus. Pronto, ó. Deixa a pele mais sequinha, sabe? E vou passar um blushzinho. Esse blush, esse blush quase que não sai nada. Vou fazer assim um pouquinho aqui na pálpebra. Foi. Agora é só pentear a sobrancelha. Vou mostrar como que eu vou passar. Esse batomzinho verde, ele deixa a boca rosadinha. Agora eu preciso dar um jeito nesse cabelo porque eu dormi com ele molhado, vocês acreditam, gente? Ai, que raiva. Deixa eu passar um vodinho aqui e vamos ver se vai adiantar. Alguma coisa porque é, ó, só um pumpzinho. e aí eu preciso Prontinho. Opa. Prontinho, gente. Eu achei que deu uma boa baixadinha. Você tá ficando muito feliz porque eu dormi aqui de molhado, né? Colocar alguma coisinha aqui, alguma presilinha. E aí eu tô... Gente, novamente, não reparem esse espelho. Deixa eu mostrar pra vocês. Opa. A roupa que eu vou. Eu já tô pronta, ó. Vou com esse vestidinho. E essa sandalinha aqui, lá da Shein. Essa bolsinha branquinha aqui. Aí eu coloquei uma presilinha aqui no cabelo. E é isso, gente. Já tô pronta. Esperando o neném chegar. Deixa eu mostrar pra vocês. Porque eu falei que eu ia mostrar a casa aqui, a cozinha que eu arrumei. Ó, tá vendo? Tá arrumadinho aqui. Fogão limpo. Louça limpa. Limpei aqui também. Tudo ok, tá vendo? Aqui no quarto, tá? Tira aquelas coisinhas. Aqui também tá tudo ok. Eu tive aqui em umas lojas de olhar umas coisas pro neném. Roupa. Aí eu escolhi uma camisa social. E agora tá escolhendo um sapato. Olha o tanto de coisa que tem aqui. Eu já comprei meu vestido. Depois eu vou mostrar pra vocês melhor. Acha essa daí bonita? Bonita, hein? Você tá? Eu acho bonita que interna. Tô pensando na estrutura. Ah, eu não gostei dessa. Sabe? Oxe. Eu vou falar uma bonita própria. Imagina um termo preto. Hum. Sabe? Uma gravata vinho. E com brusa. Não. 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 Ainda bem que eu tenho um senso. Porque se não... Então dessas eu também achei que ia brincar dessa filha. Nossa. Um termo verde. Não. Tem misericórdia. Olha, essas cores assim, é mais bonita. Tipo, cor única. Cor única. A gente foi lá, ó. Comprou vestido. Comprou roupa pro neném. Compramos umas coisas. Gente, só que foi uma correria. No mercado tava uma correria. Agora a gente tá aqui nessa loja. Porque a Lê veio comprar... Ai, Deus. A fumaça pra poder revelar. A gente ia revelar no confete. Porém, a gente rodou essa cidade. Não achamos esse confete. Aí, achamos só colorido, na verdade, né? Não tinha de uma cor só. Aí, a gente resolveu comprar a fumaça mesmo. Revelar na fumaça. E a Lê tá ali comprando. Para de buzinar. Fui sem querer. Ele desvajou com toda a fumaça. É, sim. Aí, para. Olha aqui o carro. E você vai acordar o Chiquinho. Eu vou brincar. Olha aqui, gente. Que gacinha. Quem vê que a gente... O Chiquinho tá aqui. O Hidro tá ali. Tão ansiosos, Hidro? Eu acho que é menino. Você acha que é menino? Ai, Jesus Cristo. Ai, a gente tá saindo aqui do Ibi agora. Não deu tempo de gravar muita coisa pra vocês, gente. Porque foi na correria mesmo, sabe? O mercado que a gente foi. Pra vocês terem noção, não dava nem pra entrar direito. Olha a minha situação. Gente. Conta aqui pra vocês. Chegamos em casa. Você acredita que eu já cheguei passando mal? Gente do céu. Eu já cheguei indo no banheiro pra mim. Você sabe que a gente andou muito no carro? Mas eu cheguei passando mal. Agora, gente. O que que eu vou fazer? Vou fazer faxina na casa. Agora são seis horas da tarde. E eu estou indo fazer faxina na casa. Pois é, né? Mas eu quero receber isso com a casinha bem arrumadinha. Bem ok. Tudo ok. Então é por isso que eu tô indo fazer faxina, né? A gente chegou aqui em casa. Eu vou mostrar pra vocês tudo que a gente comprou. Tô aqui já na onde vou mostrar pra vocês. Que a gente comprou pro chá. Depois eu vou mostrar umas compras que a gente fez aqui pra casa. Pra receber minha mãe, né? Que tá vindo amanhã. Eu vou mostrar pra vocês. Por enquanto são as do chá. Porque eu tenho que correr pra arrumar a casa, né? Então vamos lá. Vocês ignorem o barulho. Tá? Não tem como. Eu tô correndo aqui pra poder gravar pra vocês. Então eu não vou ficar pausando por conta do barulho. Tá bom? Então vamos lá. Dentro daqueles personalizados, né? Das caixinhas de doce, tem que ir doce, né? Obviamente. Das caixinhas de doce tem que ir doce. Então a gente comprou uns docinhos. Vou mostrar pra vocês. A gente comprou esses fines aqui, ó. De beijinho, tá vendo? Aqui vem doze, se eu não me engano. Doze fines. Aí a gente comprou desse. E compramos desse daqui, ó. Tá vendo? De ursinho e o fine de beijinho. Compramos também. Babalu. Esse babaluzinho aqui, esse chifretinho. Compramos bis. Compramos bis. E também essa bala aqui, que é uma das minhas balas preferidas, que é a bala chita. Compramos essa daqui também. Pras caixinhas foi isso, gente. Eu acho que é mais do que o suficiente. E aí, as coisinhas que estavam faltando pro chá. O que é que a gente comprou? Comprando. Essas plaquinhas aqui, ó. Que fala... Nem pra gente tirar foto e tudo. E aqui atrás fala, ó. As plaquinhas que tem. Aí tem... É um menino, é uma menina. Eu já sabia. É... Titia é babona. E assim vai. Tem várias plaquinhas aqui. No dia eu mostro melhor pra vocês. Compramos... Um potão de brigadeiro. Pra gente poder enrolar, né? Fazer vários docinhos pra festa. Compramos brigadeiro. Compramos... Beijinho. Ó. Uma latona de beijinho e uma latona de brigadeiro. Aí a gente comprou... Pronto, pronto, brigadeiro. A gente comprou... Esse... Negocinho assim, enroladinho. Não chega nem ser um granulado. É um monte de bolinha. É... Chama-me sangue. É muito gostoso. É muito gostoso esse daqui. É bem que eu gosto assim. Eu gosto dessa. Aí a gente comprou também. Cadê? A gente comprou só um... Não. Ah. A gente comprou dois pacotes de coco ralado. Pro beijinho, né? Dois pacotinhos de coco ralado. Compramos também... É... Para colocar os docinhos dessas caixinhas aqui, ó. Aí pra menininha, ó. Tá vendo? Um rosinho. A gente comprou dois desse rosinho aqui, de coroinha. Olha que bonitinho. E... Dois desse daqui, ó. Tá vendo? O outro tá aqui dentro. O outro. Gente, tá igual. Sei que eu tinha comprado diferente, mas não. Aí compramos também... Esse saquinho aqui, que é onde eu vou colocar as lembrancinhas, né? De... De... Dos convidados. Aqui tem cinquenta saquinhas. Comprei esse daqui, que é onde vai usar alfajor. Que a gente vai fazer alfajor também. Minha cunhada ali que você vai fazer. A gente comprou sozinha. Aí... Pro alfajor, a gente comprou... É... Esses palitinhos aqui. Compramos esses granulados aqui, ó. Olha só que bonitinho. Eles têm... Eles são de duas cores, ó. Tá vendo? Bem bonitinho, né? Eu achei bem... Duas cores não, ele é colorido. Continuando aqui, gente. Comprei por último esse fitilho, porque eu optei pelo branco. Porque ele tava todo rosa e azul, rosa e azul, rosa e azul. E o branquinho é neutro, né? Pra ficar bonitinho. Então, optei pelo branquinho mesmo. Então, foram essas coisas que a gente comprou. Pro chá, revelação. Que estavam faltando. A gente já encomendou salgado, bolo... Ah, tem um refrigerante também. Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês, né? A gente comprou um fardo de mineiro. Dois fardos de mineiro. E um fardo de coca. Pra poder levar. Encomendamos o bolo também. Assim que chegar o bolo, eu mostro pra vocês. O que mais? Decoração também tá tudo ok. Já está tudo encaminhado. Queria aproveitar também pra poder falar pra vocês duas coisinhas aqui que eu estava, né? Esperando um tempo pra poder falar com vocês. Que era o dia do chá e os nomes do bebê. Eu via, gente, esperar o neném. Pra gente poder contar os nomes juntos pra vocês, né? Mas, nessa correria, gente, ele quase não tá parindo em casa. Chegando bem de noitão. Então, tá mais difícil, né? Pra contar pra vocês os nomes, né? Que a gente escolheu. Primeiro eu vou falar pra vocês o dia da festa, tá? A nossa festa, o nosso chá e revelação. Vai ser dia 4 de fevereiro. Ou seja, domingo agora, né? Que é o nosso chá e revelação. E sobre os nomes do bebê, eu vou dizer pra vocês os nomes. E vou explicar um pouquinho também pra vocês, né? Então, vamos lá. O nome do menininho, eu já tinha... Eu sempre tive esse nome em mente. Porque é um nome que eu gostava bastante. E que o neném também gostou. Quando eu falei pra ele, ele também gostou. A gente sempre quis nomes bíblicos, tá? Então, já fiquem cientes que são nomes bíblicos. E o nome do menininho que a gente escolheu é Messias. Eu amo esse nome, gente. Desde sempre eu amo esse nome. Eu acho ele um nome forte. Ele não é um nome muito comum. E é um nome muito lindo. Com um significado muito lindo. E eu amei. Amo, amo, amo. Esse nome, né? Também gostou muito desse nome. E a gente optou por colocar Messias mesmo. Ficou Messias pro menininho. E pra menininha vai ser Rebeca. Se for menininha, vai se chamar Rebeca. Na verdade, a menininha, gente, teve um contrato a tempo aí. Porque o neném sempre gostou do nome Sofia. Só que eu, gente, não é que eu acho Sofia um nome feio. Na verdade, eu acho Sofia um nome muito bonito, o nome de princesa. Só que eu queria um nome mais, tipo, diferente. Eu queria nomes bíblicos pro bebê, sabe? E aí um dia a gente falou, não, vamos encontrar um nome bíblico então pra menininha. E foi quando a gente abriu a Bíblia e foi olhar os nomezinhos. Até que a gente encontrou Rebeca. O nome Rebeca. Né? A gente pesquisou também nomes femininos bíblicos. E a gente encontrou Rebeca. Então o nome da menininha vai ser Rebeca. E é isso. A gente gostou muito de todos os nomes, né? E querendo ou não, gente, tipo, depois que a gente já tinha escolhido o nome, a minha mãe veio me tocar, né? Ficou Messias, que a inicial é Marciana, né? Que é o nome da minha mãe. E ficou Rebeca, que a inicial é com R, de Reginaldo, que é meu pai, né? E nem foi nada combinado. Depois que a gente foi parar pra ver, né? E uma coincidência muito bonitinha. Mas, enfim, vocês acham que é Messias ou vocês acham que é Rebeca? Deixem nos comentários pra mim. Me dizem também o que vocês acharam do nome. Eu amei o nome. Gostei muito, muito, muito mesmo. E é isso. Eu tava esperando poder contar pra vocês junto com o neném, né, gente? Mas, infelizmente, nessa correria, né? A gente tá esquecendo de tanta coisa, gente. O chá já é essa semana. Então, tô deixando a gente louquinha. Então, por isso que eu não vim aqui com o neném contar pra vocês. Mas, numa outra hora, eu trago o neném aqui. Pra ele falar um pouquinho também sobre os nomes pra vocês. Aí, gente, eu quero mostrar aqui pra vocês tudo que a gente comprou lá no Silveirão, tá? Que foi marcado onde a gente comprou as coisinhas aqui pra casa que estava faltando. A gente comprou essa bolacha Maria pra fazer os alfajores. Então, essa bolacha vai até lá pra casa da Lei. Porque é pra fazer os alfajores, né? O neném ama esses bolinhos aqui, ó. Esse aqui é de sabor laranja. Ele comprou esse. E comprou este daqui, ó. E esse daqui da chocolate. Aqui, nessa pacola foi só isso. Aí, a gente comprou papel higiênico também. Compramos aqui, tem vinagre. Compramos três litros de óleo. Olha lá o outro aqui. Tô mostrando assim mais por cima pra vocês, tá, gente? Mas é por conta da correria. Aqui tem cebola e tem tomate também que a gente comprou. Aqui tem arroz. E, nessas últimas duas sacolinhas aqui, a gente comprou. Essa massa de bolo aqui de fubá. Eu amo bolo de fubá. Compramos também essa daqui, ó. De chocolate. Que, assim, essa massa aqui, ela é maravilhosa, né? Comprei uns temperinhos também. Eu comprei temperinho baiano. Açafrão, que eu amo açafrão. E, acho que tem mais um outro, mas tá dando sacola. Comprei milho de pipoca, porque eu amo pipoca também. Comer na volta do dia, né? Comprei um café também, ó. Esse café aqui, dona beija. Ele é o melhor café pra mim. Não tem café igual a ele, não. Muito bom. Aí, aqui... Nossa... Agora que eu fui lembrar, gente, os pratos. A gente foi comprar os pratos lá. E acabou que a gente esqueceu os pratos. Espero que a gente não tenha pagado pelos pratos. Comprei essa bucha aqui. Deixa eu tomar banho. Ficou o gate. E comprei três... Sabonetezinhos aqui do Protex. Aqui, o outro temperinho. Comprei esse aqui, ó. Tempero pra churrasco. Eu amo esse temperinho aqui pra carnes. Vou usar em carnes. E foram essas nossas comprinhas. Lá no Araxá. Ali tá minha roupa, roupa do neném, neném. Só que eu comprei uma camisa, na verdade. Comprei uma camisa social e uma gravata. A gravata não é pra ele ir. Mas ele quis comprar, né, gente? Então, tá aí. Aí, gente, aqui, ó. Tem os refrigerantes que eu falei pra vocês. Que eu falei que eu ia mostrar, né? Então, tá aqui os refrigerantes, ó. Aqui tem seis cocas. Seis mineiros. Dois mineiros, né? E seis cocas. Então, são esses aqui que a gente comprou. Pro... Gente, sem muita enrolação. Não sei nem se eu vou conseguir gravar direitinho aqui pra vocês. Por conta, né? Da claridade, né? Que já se foi... Eles estão indo embora. A gente ainda tá querendo também ir pra casa da minha cunhada. Ler hoje. Jantar lá com eles. Então, gente. Eu tenho que correr aqui pra terminar minha faixinha. Terminar não. É começar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá. 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 Amanhã eu vou terminar de ajeitar essa daqui, essa aqui é a roupinha do Hildre. A gente tá tomando banho porque a gente vai sair. Aqui também tá tudo organizado, o chão ficou limpo. Aquele é a roupa minha que eu vou usar agora pra tomar banho. A cozinha também, a gente tá toda arrumada, só tem essas lousas aqui, copinho de café. E aí, gente, deixa eu falar pra vocês. Não fiz aqui, não mexi aqui, nem aqui. Não mexi. Nossa, tem que ter que tirar minha planta. Não mexi, por quê? Porque eu vou deixar pra mãe. Gente, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, um novo dia por aqui, né? Acordei e tava aqui na cama até agora. Porque eu tô com muita, muita, muita dor na minha coluna. Aí, agora são oito e dois, mais ou menos. Vou levantar pra poder agir aqui, né? A minha mãe já pegou o ônibus. Ela acabou de me mandar uma foto que tava entrando no ônibus. Então, né, vou começar agora a ajeitar as coisas aqui. Elas vão chegar, gente, por volta das 11 horas. E aí, a gente vai lá buscar elas no posto Java, que é um posto que fica mais perto da cidade. Então, ao invés dela pegar o ônibus que vai pra Araxá, ela pega o ônibus que vai pra Belo Horizonte e deixa ela aqui no posto, entendeu? Porque daqui pra Araxá é uma hora de viagem. E daqui no posto Java é pertinho, assim, uns 20 minutos, por aí. Então, é melhor parar no posto Java, que a gente vai lá, pega ele direitinho. E a gente também vai ter que passar lá na casa da Lê pra pegar o colchão, gente. Porque esquecemos do bendito do colchão. A gente foi lá duas vezes ontem e a gente esqueceu as duas vezes do colchão. Mas tudo bem, agora eu vou levantar. Ontem eu limpei a casa à noite, né? Então, tá limpinha. Porém, de qualquer maneira, eu vou passar um pano no meu barril, mas eu vou passar pano da casa, limpar a casa de novo agora e lavar a varanda. Então, o que eu vou fazer primeiro? Vou fazer primeiro o que eu estou odiando fazer agora, que é lavar a varanda, porque tá friozinho. Eu, pelo menos, tô com frio. Então, eu vou começar com a varanda. Vou, assim, ajeitar aqui os quartos primeiro, botar tudo no lugar aqui dentro, pra depois eu só vim com o pano. Tem também, gente, que botar a coberta pra bater, porque eu botei minha coberta pra lavar, ela lavou. Na hora que eu cheguei em casa, fui botar a coberta que elas vão usar aqui pra lavar, coberta, roupa de cama, tudo, vocês acreditam que a água acabou? Porque parece que eles estão cortando a água à noite, sabe? Então, né, pra economizar água, ter água pra gente lavar, fazer essas coisas. Eu não lavei a roupa, né? Parei de lavar e agora eu tenho que botar a máquina pra funcionar de novo. Nossa, gente, a minha coberta tá doendo muito. Muito, muito, muito. Vocês não têm noção. Ai, Deus. E agora, vamos agir, né, pra vida. Vamos agir, né? 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tudo limpinho. E agora, né? Vou começar a limpar aqui. Já arrumei as caminhas aqui, né? Como vocês viram mais cedo. Aqui também tem umas roupas. E aqui lá é uma partinha do Wilder, porque não tá cabendo ali, gente. Tá vendo? Tá até meio aberto. Não tá cabendo. Aí não deu pra guardar. Mas agora é esse tichão aqui e aí tá praticamente pronto, né? Porque aí é só dobrar a roupa e lavar aquela mini louça. Gente, finalizei aqui a casa. Vou mostrar pra vocês como que ficou. Tô toda descabelada, mas tá tudo certo. Vou mostrar aqui pra vocês como que tá. Ó, gente. Esse quarto tá assim porque a roupa de cama tá batendo e a mesinha o neném vai arrumar. Então tá ali porque o neném ainda vai arrumar, pra me lembrar. Aí aqui tá tudo ajeitadinho, ó. Passei pão no chão hoje de novo, aqui também. A corinha ajeitada. O banheiro, eu lavei ontem, né? Então tá bem bonitinho. Hoje eu só cheguei um xerinho, coloquei um tapetinho. É... Aqui no meu quarto também tá arrumadinho. Tem cobertinha do vidro mesmo, mas tá limpinho. Tá limpinho, ó. Tá vendo? A sala também só tem meu chinelo. Mas parece tudo bonitinho. Cozinha também, ó. Tá vendo? Lavei a loucinha que tava aqui. Ó. Coloquei um tapetinho. Aí aqui também tá ajeitadinho. Ali é milho, gente. Aí... Vou deixar ele mesmo limpar a máquina também. Tá bem limpinho. Tudo arrumadinho. Também. Tudo ajeitadinho. E é isso, gente. Eu dobrei também aquelas... Roupa que tava na cama, sabe? E... Agora, gente, é só esperar elas chegarem. Né? Elas tão vindo... É... De ônibus, né? Como eu falei pra vocês. Então, vai demorar um pouquinho. O prazo pra elas chegarem eram 11 horas. Elas estavam no Java, só que... É... Deu uma atrasada. Então, acho que uma hora da tarde ela tá aqui. Então, eu já vou deixar o almoço pronto, né? Daqui a pouco vou começar. Mas agora eu vou finalizar esse vídeo pra vocês pra poder iniciar outro vídeo aqui, né? E foi esse vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Curte, comenta, compartilha com os amigos de vocês. Se inscreve aqui no canal também se você ainda não for inscrito, tá bom? E me segue lá no meu Instagram também. Que o link vai estar na descrição desse vídeo. O canal da minha mãe também, que ela tá gravando tudo. Ela já gravou o vídeo lá mostrando pra vocês. Ela ajeitando as malas, ajeitando as coisas pra poder vir. Então, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo também. Pra vocês poderem acompanhar por lá também. Como que foi a viagem delas e tudo mais, tá? Então, é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo.